Essa nossa fofoca interna, e muitas vezes externa, ela tá ligada o tempo todo. Olá, tudo bem? Eu sou Célia Ribeiro, terapeuta. Permitir o outro ser o que pode ser. Hum, é tão difícil, né? Geralmente a gente julga o outro. E fala, ah, mas ele agiu assim, hoje assado. Ele fez errado. Esse nosso julgador, ele tá sempre ligado. E aí não sou eu que tô dizendo isso, a neurociência diz isso. Vários estudiosos, neurocientistas, mostram que esse nosso julgamento tá ligado o tempo todo. E até tô lendo o livro, depois eu ponho ele aqui pra vocês, que ele fala que essa nossa fofoca interna, e muitas vezes externa, ela tá ligada o tempo todo, de a gente julgar. Ah, vocês tão me vendo agora? E tão me julgando. E isso não necessariamente é negativo, mas podemos levar isso pra um ponto que, sim, pode ser problemático na vida da gente. Porque quando eu passo a julgar muito o outro, eu paro de observar a mim mesma, como eu ajo. Então, é essa proposta, né, que a neurociência, dentro da linha da tomada de decisão, tem estudado e entendido que a gente, como a gente é muito mais inconsciente do que consciente, nós deixamos esse nosso julgador correr solto. A gente não para pra pensar, opa, peraí, deixa eu acalmar um pouco, deixa eu me concentrar em mim. Porque somos julgadores e temos vieses. O que é um viés? Vieses é assim, eu tenho uma tendência a ver certas coisas. Então, eu tenho uma tendência a ver, sei lá, mentiras. Pessoas mentindo. E mentir faz parte do ser humano, tá? Todos nós mentimos. Ah, não, sei lá, eu não minto. Pronto, mentiu. Todos nós mentimos. É do ser humano. Isso também é comprovado cientificamente. Mas, sem entrar nesse aspecto, geralmente, quando eu fico demais nesse julgamento do outro, percebendo as nuances do outro, eu paro de me perceber. Tem muito a ver com o que eu estava falando antes, né, em outros vídeos. Veja o vídeo passado. Aquilo que eu vejo no outro está em mim. Mas eu estou levando isso a um outro patamar. Aquilo eu estava falando já numa ideia de Ho'oponopo, numa ideia de você olhar para si mesmo. Claro que eu quero que esse olhar de si mesmo seja cada vez mais profundo. E ele não é fácil, tá? Não quer dizer que vai ficando mais fácil. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente aprofunda esse olhar para a gente mesmo, mais difícil fica. Porque daí eu vejo coisas que falam, Ah, puxa, não queria ver isso. Mas o que eu acho que seria o tema principal desse vídeo hoje? A gente pode buscar, sim, deixar o outro ser o que ele pode ser. Claro que se deixar o outro ser o que ele pode ser, às vezes nos incomoda. Porque às vezes o outro é desagradável, por vezes o outro nos trata mal, faz coisas que nos aborrecem. E isso, esse outro pode ser qualquer pessoa. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, ou amigo do trabalho, ou a colega da faculdade, da escola, enfim. Pode ser sua esposa, seu marido. O outro faz coisas que nos desagradam. Mas quanto mais eu puxo isso para mim como uma dor, ou como uma, Ai, quero mudar o outro. A gente sempre quer mudar o outro, tá? Sempre. É sempre ver com facilidade como resolver a vida do outro. É difícil resolver a nossa própria vida. Mas a do outro sempre a gente tem Nossa, se ele fizesse isso, 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 pronto, tava resolvido. Ou se ela fizesse isso, isso, isso. E a gente faz. A gente toma as rédeas da nossa própria vida. E resolve as questões que a gente tem pra resolver. Como a gente resolve a do outro. E claro que isso tudo que eu tô falando é mentalmente. Tudo bem. Até pode ser que tenham pessoas que cheguem nas vias de fato e falem pro outro, Ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Os pais geralmente fazem um pouco mais isso, né? Tem pais que fazem menos. Mas eu só posso permitir que o outro seja aquilo que ele pode ser. Não estamos em patamares iguais de caminhada, de, né? E aí não quer dizer Ah, tô melhor que o outro, eu sou melhor que o outro. Nunca é isso. Sempre quando a gente acha que a gente é melhor que o outro, hum, quer dizer que a gente deve estar bem longe disso. A questão não é essa. A questão é que eu posso perceber coisas que o outro não pode. Por uma série de questões. Não é só por um detalhe. Tem uma história que eu ouvi esses tempos, né? Diz que o Chico Xavier, lá onde ele morava, né? Ele morava em Uberaba. Na última fase da vida dele, né? Ele não nasceu em Uberaba, mas ele morou lá. E tinha lá, ele recebia as pessoas. Mas ele era muito humilde, muito simples. Onde ele morava é muito simples. O quarto dele era muito simples. Embora ele ganhasse muitas coisas. Ganhava dinheiro, ganhava muitas coisas. Mas ele usava isso tudo pra ajudar as pessoas que precisavam. Como o dinheiro dos livros dele, enfim, né? Mas isso é uma outra história. Eu quero usar esse exemplo porque um dia chegou uma pessoa lá pra visitá-lo e via que uma das pessoas que o ajudavam tratava ele muito mal. Assim, uma certa rispidez, né? Muito mal, mas de um jeito um pouco mais truculento. Quem nunca, né? Às vezes a gente tá assim meio com raiva de tudo e trata as pessoas mal. Ou faz coisas que prejudicam as outras pessoas. E aí essa pessoa que foi visitar ela falou Nossa, mas como você suporta isso? E ele deu uma resposta mais ou menos assim. Eu me permito ser melhor a cada dia. Eu me cobro de mim mesmo a ser melhor a cada dia. Mas do outro eu não faço essa cobrança. O outro eu permito ser o que ele pode ser. Então ao outro eu permito que ele erre. A mim eu permito ser melhor a cada dia. Não que a gente não erre, tá gente? Não é isso que ele quis dizer. Mas ele quis dizer assim Eu cuido de mim. Eu cuido do meu jeito de ser e de melhorar e de tratar as pessoas cada vez melhor. E ser melhor no mundo. Agora o outro ele pode ser o que ele pode. O que ele pode ser. Ele pode ser o que ele quiser. Ou o que ele tá pronto pra ser. Eu não posso cobrar do outro o trabalho que eu faço em mim. Então o que isso quer dizer no meu entendimento? Eu busco melhorar a cada dia. Cada dia ser melhor. Se antes eu dava uma resposta eu era reativa às outras pessoas de uma maneira até agressiva e por vezes somos assim eu busco mudar isso em mim. Mudar esse meu comportamento. Agora o outro eu não posso mudar o comportamento do outro. É difícil mudar o nosso próprio comportamento. E daí a neurociência voltando pra ela ela diz isso também. Porque não percebemos um terço do que a gente faz. Por isso que o exercício de estar consciente de estar presente é tão importante. Por quê? Porque a gente não percebe coisas que a gente faz. A gente não consegue perceber pra além da gente mesmo. Então eu sei Ah, isso aqui me causou raiva. Por que isso me causou raiva? Geralmente a gente não sabe. E não sabemos mesmo. Por quê? Porque isso tá no inconsciente. Às vezes isso é estartado por uma coisa que eu nem sei que nome tem. Claro que tem trabalhos terapêuticos que a gente pode até acessar. Nem tudo a gente acessa mas a gente pode acessar com algumas práticas terapêuticas o teta healing nos ajuda a entrar nesse ponto de contato com o nosso corpo com o nosso sentimento pra entender certas coisas. Mas tem várias outras técnicas também que fazem você acessar. Mas nem tudo a gente vai acessar. Nem tudo a gente pode acessar. Será que eu consigo acessar tudo? Talvez um trauma muito grande eu não consiga acessar. É comum pessoas que sofreram acidentes graves apagarem da memória um período antes do acidente o próprio acidente e um período depois. Por quê? Porque a mente tá nos protegendo da dor. Se eu reviver todo um acidente grave provavelmente aquilo vai ser muito dolorido pra mim. O que o cérebro faz pra nos proteger? Bloqueia aquela informação. Então assim é com vários outros traumas que a gente passa na vida. E trauma não precisa ser uma coisa necessariamente super violenta ou super um acidente de trânsito que é uma coisa que é impactante. Às vezes é só uma forma de fala às vezes é só uma forma você se sentiu maltratado às vezes na sala de aula enfim passou por algum trauma e às vezes é uma coisa que parece muito pequena mas pra você aquilo significou muito. Por isso que eu não posso julgar o outro por isso que eu não devo cobrar do outro a partir do meu julgamento. Ah mas só isso você tá aí choramingando fazemos isso mas pra ele esse só isso entre aspas é um monte de coisa esse só isso pode levar ele num lugar muito dolorido um lugar que a dor é tão grande que o cérebro bloqueou. Tá? Então aquilo é só é o que estarta no outro. Então às vezes até uma pra algumas pessoas é vou dar um exemplo assim que é um clássico ah uma pessoa deu um buquê de flores pra outra pessoa a pessoa que recebeu o buquê de flores teve uma crise de choro teve uma crise de pânico ou teve uma crise né de se sentir ameaçada mas séria um buquê de flores que mal há nisso tá vendo como o nosso julgamento acontece dessa forma pode ser que numa outra situação da vida dela ela tenha recebido um buquê de flores e recebido um alguma algum movimento negativo logo após receber esse buquê de flores e aí o que ficou registrado quando tem as flores tem uma violência ou tem uma coisa negativa flores antecede algo negativo então isso estarta em mim um movimento de defesa e aí eu me comporto de certa forma certo então é importante a gente entender isso pra que a gente consiga acolher na gente as nossas questões e perceber no outro ah não tá bem ele não consegue lidar com essa situação ele teve essa reação talvez mais violenta ou mais até grosseira enfim seja como for porque talvez ele ia ser só uma coisa que eu não sei qual é então parar de julgar o outro e falar ai mas só isso ai o termo que as pessoas falam bastante ai quanto mimimi hum você não sabe o que aquilo causa no outro então permita você ser melhor o que você pode ser e permita o outro ser também o que ele pode ser essa era a a minha fala de hoje é depois eu deixo dicas ali de leitura de textos que baseiam a minha fala tá espero que você tenha uma boa semana é não esquecendo né gente vamos curtir o vídeo vamos compartilhar quem não segue o canal siga o canal é acesse ele é marca ali o sininho pra você receber tudo que eu postar geralmente eu posto uma vez por semana na segunda ou na terça tá dependendo da edição mas eu espero vocês e façam suas perguntas suas críticas suas sugestões escrevam pra mim fiquem à vontade pra falar o que vocês acham como vocês percebem o que eu trago porque isso pode suscetar outras perguntas outras questões outros aprofundamentos que eu posso ter por aqui tá lembrando gente pra quem é de Curitiba o teatro terapêutico no teatro Barracão em Sena está com as matrículas abertas a turma tá começando agora em abril ainda está aberto porque a gente tem um prazo né ali de de algum de alguns dias você pode falar com o pessoal lá do Barracão que eles te contam direitinho como que é mas ainda tem turma nova abrindo então eu acredito que até maio a turma vai estar ainda aberta então aproveite essa chance pra ainda esse ano começar já ainda ainda no primeiro semestre né você se conhecer um pouco mais lidar com as questões que te trazem dificuldade de falar em público por vezes de apresentar o TCC ou de de repente criar aquela promoção no trabalho tá venha conhecer o teatro terapêutico porque se tem um terapêutico da terapia em grupo que é uma coisa que é traz um benefício assim você aprende com o outro você ouve o outro percebe em você questões então é muito rico esse trabalho em grupo que a minha amiga Lea Albuquerque criou né fez esse projeto formatou esse projeto que está já há nove anos aí a todo vapor e eu tenho a honra de fazer parte desse 2017 desse novo projeto chamado Teatro Terapêutico então você é de Curitiba ou é pertinho de Curitiba venha conhecer matrículas abertas para vários dias da semana tem sábado também então vem vem conhecer o Teatro Terapêutico e vem se conhecer um pouquinho mais tá vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo grande abraço fraterno muita paz muita luz e até mais vídeo viz lcha história touble viz 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho